Música Fala galera, Capitão Fur aqui pra mais um Nova News É galera, foi anunciado num grande evento das seriadas da Fox A data de lançamento da segunda temporada de The Orville E ainda esse ano de 2018 Mas é um pouquinho sacanagem falar que esse ano Se ele que vai ao ar no dia 30 de dezembro de 2018 Quer dizer que só, não é que é no final do ano É que é no penúltimo dia do ano Vai estar lançando a segunda temporada de The Orville nos Estados Unidos É isso aí, a gente ainda não sabe nem quando a primeira temporada de The Orville vai estrear Aqui por Terras Tupiniquinho, né? Mas estamos contando, estamos se esperando, estamos torcendo Para que o canal Fox lance logo The Orville para o público brasileiro Certo? Existiu um boato, ano passado estava sendo dublado Até agora não saiu nenhuma confirmação Mas fica ligado aqui no canal da Nova Frota Que quando a gente tiver essa informação, a gente solta pra vocês E não se esqueçam, a segunda temporada lá nos Estados Unidos Vai ter 14 episódios até agora confirmados E existe especulação de que grandes atores do universo Star Trek Como Patrick Stewart e Scott Bakula Podem estar nesse primeiro episódio da segunda temporada Se é verdade ou não, eu não sei De qualquer jeito, curte, compartilha, comenta Fala o que você está esperando de The Orville para a próxima temporada E é isso aí Falou galera! Fala o que você está esperando!